Bom dia a todos, estamos de volta com a programação do Dia da Indústria no Pavilhão Brasil na COP27. Para falar sobre ações para o desenvolvimento do mercado de hidrogênio verde no Brasil, encontram-se conosco aqui no palco o Diretor de Inovação e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado da Bahia, Leone Andrade. O Consultor em Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Jurandir Percanso. O Diretor de Relações Institucionais e Acionista do Grupo Unigel, Léo Slegginger. A Diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Toyota América Latina e Caribe, Viviane Mansi. E o Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Albão, moderador deste painel. Bom dia, bom dia, amigos e amigas da indústria aqui na COP27. Saúdo a todos em nome do nosso Presidente Robinson. Prazer de estarmos aqui podendo conhecer um pouquinho mais da nossa indústria brasileira, um pouquinho mais das experiências que teremos aqui com o nosso amigo Léo, da Unigel, com a nossa amiga Vivian, daqui da Toyota, nosso amigo Picanso, do Ceará, nosso amigo Leone, do Cimatec. Óbvio que esse é um tema que está bastante intrigante. Nós devemos começar esse painel com espaço de 10 minutos para cada um dos nossos amigos e amiga poder aqui nos contribuir com alguns conhecimentos e estimular dentro do possível esse debate que a gente possa sair daqui um pouco mais inspirado e levando para o Brasil mais novidades, mais esperanças e, principalmente, novos negócios. Eu imagino que todos têm aqui, até tendo a oportunidade de conversar com o nosso amigo Petri, hidrogênio verde, mas hidrogênio é um elemento da tabela periódica, por que o verde? Então, até esses pequenos detalhes, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais aqui, já que o Brasil tem duas grandes janelas de oportunidades, ao meu ver. As duas grandes janelas, apesar de esperarmos um ano um pouco mais difícil, pela conjuntura mundial, por um possível contencioso da recessão, mas nós temos duas grandes janelas que têm a ver com transição energética e a movimentação da cadeia global de valores. Isso certamente dará ao Brasil grandes oportunidades, no primeiro momento setorialmente e depois, na sinergia de toda a economia. E nós não podemos perder. Como falamos de transição energética, para ter mais um foco, não podemos deixar de entender um pouco mais do que seria o hidrogênio verde, do que seria a amônia verde, não só para a utilização no nosso agronegócio e do mundo inteiro, mas também como um grande veículo de transporte do próprio hidrogênio verde. Tudo isso nós teremos a oportunidade de conhecer, as dificuldades tecnológicas, para que nós possamos aqui contribuir um pouquinho mais. Agradeço a presença aqui do nosso ministro do Tribunal de Justiça, do nosso ministro do TCU, e todos os senhores e as senhoras aqui presentes para nós. Vamos começar a estímulo aqui, mas eu vou começar como tem que ser. Pela jovem aqui, estimulando aqui a nossa Vívia, que está no setor automobilístico, todos nós sabemos a importância que tem um setor automobilístico, a importância do que a Toyota está fazendo. Eu confesso que, rapidamente, conversando contigo, tive algumas informações que desconhecia, ainda bem, que a gente sempre está aprendendo, dentro do conceito de células de hidrogênio, do conceito de células de hidrogênio movidas a combustíveis, como é o cardioetanol, células de hidrogênio, ela protege a energia elétrica. Então, minha jovem, o que é que a Toyota enxerga dentro dessa perspectiva do hidrogênio verde? O que é que a Toyota enxerga dentro da perspectiva da dinâmica da economia brasileira? E como nós poderemos fazer algo que nos preocupa muito no Brasil? Reduzir hiatos. Nós temos muitos hiatos no Brasil. Hiato social, hiato de desenvolvimento econômico, hiatos de desenvolvimento industrial. Todos nós sabemos o quanto o PIB industrial do Brasil perdeu relatividade. Nós temos um hiato a percorrer. Então, como nós poderemos aproveitar a janela de oportunidades que tem com a transição energética e o hidrogênio verde permite? E como nós, com a Toyota, poderá nos ajudar a cobrir alguns hiatos tecnológicos, principalmente no setor automobilístico? Por favor, gostaríamos de aprender um pouquinho. Olá a todos. Um prazer poder estar com vocês e contar um pouco mais do que a Toyota está fazendo. Eu acho que vale a pena a gente começar dizendo que a Toyota pesquisa diferentes soluções em eletrificação já faz pelo menos 30 anos. O primeiro carro que provavelmente todo mundo se recorda dentro desse conceito de eletrificação foi o Prius, que chegou no Japão em 1997 e chegou aqui no Brasil em 2012. Essa diferença de tempo já dá uma pista para nós sobre o que é preciso para desenvolver mercado. Felizmente, agora a gente tem muito mais gente se importando com essa agenda, o que faz com que as pesquisas eventualmente sejam mais ágeis. Mas eu trouxe até uma breve apresentação para mostrar para vocês o que a Toyota tem feito. A gente tem desafios no Brasil, quando a gente pensa em hidrogênio, os nossos desafios estão em produzir, distribuir, armazenar e, finalmente, eu tenho aqui uma parte dessa solução, que é consumir. Mas a gente precisa fazer tudo isso junto para que seja definitivamente possível o Brasil ter vantagem em tudo isso. Mas eu conto para vocês que, bom, se a Toyota vem pesquisando diferentes tecnologias, eu posso dizer também para vocês que ao longo desses anos todos, o que a gente tem percebido é que, embora o mundo inteiro busque soluções, é muito difícil achar uma solução única que seja relevante para o mundo todo. O que a gente percebe é que os países são vocacionados de maneira diferente, o que significa que, por exemplo, aqui no Brasil, que é o país do biocombustível, seria uma fatalidade não poder aproveitar isso. Tanto que os veículos que a gente produz no Brasil, eles são feitos com a combinação da engenharia japonesa e da engenharia brasileira. O híbrido flex é uma solução criada para o Brasil. E a gente precisa de soluções, finalmente, que sejam práticas e sustentáveis. Agora, os nossos números, eles são números bons, porque, no final das contas, a Toyota já tem 45 modelos híbridos e praticamente 19 milhões de unidades vendidas de carros, de veículos eletrificados. E uma parte deles, efetivamente, é o Mirai, que é o veículo movido à célula de combustível. Agora, o que a gente pensa para os países? Nós pensamos diferentes rotas, que são essas. Aqui na tela vocês veem rapidamente alguns dos nossos veículos representando cada uma dessas tecnologias. E aquele preto que vocês veem lá no fundo é o Mirai, que é o veículo movido à célula de hidrogênio. Mas qual é a diferença deles, objetivamente? Se a gente tem, aqui no Brasil, desde o híbrido flex, que são os modelos que nós produzimos aqui nas fábricas de Indaiatuba e Sorocaba, em São Paulo, por que eles são bons? Porque hoje eles têm uma infraestrutura que já é bastante bem estabelecida, com preço acessível, mais acessível. Quando a gente percorre essa cadeia toda para chegar no hidrogênio, ele, do ponto de vista de emissões, ele é muito bom porque ele é emissão zero, mas ele tem desafios de infraestrutura e tem desafios ainda de preço. Portanto, esse é o olhar da indústria para permitir que isso possa acontecer. E, obviamente, a gente quer esse veículo não só para trazer importado, mas o que a gente poderia, obviamente, fazer aqui, porque isso compartilha mais valor efetivamente. Uma curiosidade, esse é o motor, para vocês verem a diferença de um motor tradicional para o que será o motor à célula de hidrogênio. Ele tem muita autonomia, ele tem por volta de 600 quilômetros de autonomia, muito embora vocês já devam ter ouvido recordes de 1.300 quilômetros de autonomia. O abastecimento, ele é bastante rápido, um abastecimento de cinco minutos, mas só para dar uma informação, para a gente ver o tipo de desenvolvimento que precisa ser feito, quando a gente enche os pneus do carro hoje, a gente enche os pneus a cerca de dois bars. Para a gente colocar hidrogênio no carro, são 700 bar. Se vocês pensarem em abastecimento de caminhões, a Toyota não tem caminhões no Brasil, mas a gente imagina que a entrada do hidrogênio no mercado seja por meio de veículos pesados. Como o veículo é mais longo, você tem mais espaço para os tanques de hidrogênio. Logo, você não precisa de tanta compressão. Ele pode ser feito por volta de 300, 400 bar. Para a gente fazer carro de passageiro, os desafios são ainda um pouco maiores. Mas, obviamente, ele emite unicamente água, daí a contribuição efetiva desse tipo de veículo. Tem muita gente também que me pergunta, mas e a bateria, o que a gente faz com ela depois? Eu vou dar o exemplo de hoje o que acontece nos carros no Japão. 99% dos carros são reciclados. O que sobra vira combustível. Portanto, a gente tem condições no mundo de ter lixo zero relacionado a baterias. Baterias no Brasil, a gente tem carros aqui desde 2012, as baterias a gente faz a logística reversa dela e se responsabiliza 100% pela finalização adequada desse ciclo. Mas, o que vem pela frente? Aqui eu coloquei o carro se movimentando para vocês terem uma ideia do veículo. A gente precisa, a gente está no momento de desenvolver toda essa infraestrutura que eu comentei, de criar políticas efetivamente que, de alguma maneira, incentivem esse tipo de... Promovam, mais do que incentivar, que talvez seja uma palavra mais difícil nesse setor, mas que promovam inovações dessa natureza. Isso requer treinamento de pessoas. Vocês imaginam que, à medida que a gente tem um veículo no Brasil, você precisa de assistência técnica. Se precisa de assistência técnica, precisa de engenharia, precisa de pontos no Brasil para além de pontos de abastecimento. Ou seja, a gente tem a oportunidade de criar uma nova indústria que funcione e se articule com a indústria atual. E, obviamente, é um tipo de veículo que hoje é abastecido pelo hidrogênio que é disponibilizado no mundo, que a gente chama de hidrogênio cinza, mas ele é perfeitamente e facilmente adaptável para combustível verde. Então, o hidrogênio nesse sentido, todo o esforço brasileiro de desenvolvimento do hidrogênio verde, ele será efetivamente bem empregado nesse tipo de veículo. Aqui é o funcionamento do carro por dentro, para vocês terem uma noção. São alguns cilindros lá dentro que conversam entre si e criam essa eletricidade, portanto, essa energia. E, finalmente, o que acontece, tem uma válvula dentro do carro que, quando ela enche, ele só pede para você puxar o botão, a água sai por trás da roda e é a única coisa que ele emite. Como é que nós estamos participando dessa cadeia? Obviamente, a gente tem casos muito bem-sucedidos de uso de Mirai na Europa, na Califórnia, no Japão. A gente está bastante abertos para receber vocês. E, quem tiver interesse na fábrica de Sorocaba, onde a gente tem o modelo, onde é possível dirigir, é possível conversar com a engenharia aqui do Brasil para entender esses desafios e, obviamente, ajudar a desenvolver esse mercado. Desenvolver no sentido de que a gente fala do combustível em si, mas, no momento em que a gente fala de uma aplicação prática, que é o veículo na rua, a gente tem condições de, obviamente, fazer isso dentro da nossa rede, do nosso network e para contribuir com o avanço dessa agenda, que pode ser extremamente positiva para o Brasil. Eu finalizo por aqui. Uma curiosidade sobre a Toyota. Quando vocês veem... O logo da Toyota é vermelho. Quando vocês veem esse logo azul nos veículos, significa que o veículo é eletrificado. E, cada vez mais, vocês veem esses veículos eletrificados. Não só no Brasil, mas no mundo. O que a gente tem trabalhado é desde uma agenda do presente, que é a agenda dos híbrido flex. Híbrido flex, hoje, a tecnologia mais limpa disponível no mundo. A gente tem potencial e condições de fazê-lo, porque o país tem uma vocação natural para biocombustível. Portanto, a gente entende que oferecer esse tipo de tecnologia também contribui contra a indústria, que é a indústria do etanol, e contribui fundamentalmente com a agenda social e de meio ambiente, que nós temos falado tanto. Fico à disposição para a gente conversar mais tarde e atenta ao desenvolvimento do setor. Obrigada. Jovem, parabéns pela disciplina do horário. Primeiro, obrigado. Duas contribuições. É óbvio que nós temos hoje baterias comercializáveis à base de lítio, mas nós mesmo no Brasil já está sendo desenvolvida uma tecnologia que ainda tem que avançar, como toda tecnologia que envolve hidrogênio verde e energias renováveis também, onde tem baterias à base de vanádio. E essas baterias, obviamente, elas são muito grandes ainda, projetos específicos, que elas têm duas características importantes. Primeiro, não poluir. É uma troca de íons que não gera poluição. E o segundo é que elas são longevas. Elas são quase infinitas. É óbvio que é um processo evolutivo que eu acho que vai ajudar muito no novo conceito de baterias. E na parte também do híbrido, tem algo que está em desenvolvimento também no Brasil, se nós íamos ter aqui a participação da Shell, que está sendo comandada, no primeiro momento, pela Unicamp, e no segundo momento, junto com a Shell e o Senai da Bahia, nós vamos estar desenvolvendo a tecnologia para produzir etanol à base de agave. Não só os primeiros ensaios provam de que ele poderá ter uma eficiência melhor do que o etanol vindo da cana, como também nós abrimos uma nova fronteira de desenvolvimento econômico e social para o semiárido inteiro. E isso, obviamente, reforça ainda mais o conceito dos carros híbridos e as oportunidades que nós temos para aproveitar toda a lógica distributiva, toda a lógica do agronegócio que hoje tem no Brasil. Para continuar dentro desse horário, que já que eu fui elogiada, eu vou ficar dentro. É muito bom a gente ver essas pesquisas todas avançando em diferentes direções. O que a gente percebe hoje é o mundo muito mais atento para esse tipo de solução que já é prática e sustentável no Brasil e agora o mundo olha com atenção. Então, hoje, a Toyota mesmo está bastante envolvida com o diálogo com a Índia, por exemplo, e a gente vê que dentro do próprio país a gente consegue olhar diferentes usos da cana para torná-la ainda mais produtiva, mais efetiva, e nós estamos aqui para contribuir com isso. O que a gente puder fazer, hoje, o que a gente fala quando vai para a Índia, é tudo o que foi feito ao longo desses anos de pesquisa no Brasil para adaptar o carro para que o etanol seja possível. E tudo o que a gente pode fazer para entender variáveis, eventuais, respostas do motor, nós faremos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu vou pedir licença aos nossos dois amigos aqui, porque, se nós estamos no dia da indústria, vou dar prioridade também à indústria brasileira. Então, eu vou pedir aqui ao nosso amigo Léo, acionista e diretor da Unigel, a primeira indústria brasileira que vai produzir amônia verde no Brasil. Um investimento bastante significativo, não precisamos dizer o quão amônia é importante, principalmente para o agronegócio. O mundo vai cobrar fertilizante verde, o mundo vai cobrar alimento verde, e, com isso, é uma janela de oportunidade enorme, além do fato de que hoje é o veículo mais adequado ainda para se transformar futuramente o hidrogênio e transportar para os países. Meu amigo Léo, por favor, nos contribui. Obrigado, Amon. Se me permite, eu vou ficar em pé ali. Pode fazer em pé? Bom dia a todos. Em nome da Unigel, gostaria de agradecer o convite da Confederação Nacional da Indústria, presidente senhor Robson Braga, e também presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, senhor Ricardo Albã, além de cumprimentar os colegas que dividirão este painel comigo, e todos aqui presentes neste evento tão importante, e também o empreendedor visionário, fundador da Unigel, senhor Henrique Schlesinger, que nos assiste. É um prazer muito grande estar aqui na COP27, o maior evento sobre mudanças climáticas do mundo, para apresentar o projeto de hidrogênio verde da Unigel, que será a primeira e maior fábrica de hidrogênio verde do Brasil em escala industrial, quando entrar em operação. Antes de apresentar a fábrica de hidrogênio verde, permita-me apresentar rapidamente nossa empresa aos senhores. A Unigel é uma das maiores empresas químicas da América Latina e líder em seus segmentos de atuação. Fundada em 1966, é líder na fabricação de estirênicos e acrílicos e a maior fabricante de fertilizantes nitrogenados do Brasil. Em 2021, ao ingressar no segmento do agronegócio, vislumbramos a possibilidade de contribuir de maneira significativa para a economia de baixo carbono. Ao produzir ureia e amônia, a partir da utilização de gás natural como principal matéria-prima, a Unigel passou a buscar alternativas para soluções de energia. E foi nesse contexto de maior consciência ambiental e de sustentabilidade, além do estabelecimento de uma agenda ESG voltada principalmente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, que a Unigel decidiu investir num projeto integrado de hidrogênio verde e de amônia verde. A fábrica de hidrogênio verde da Unigel será carbono zero, contribuindo positivamente em toda a cadeia produtiva, uma vez que não emitirá gás carbônico e reduzirá a emissão de gases de efeito estufa. A fábrica de hidrogênio verde vai ser, vai ao encontro dos desafios globais no que se refere ao combate das mudanças climáticas. Um dos aspectos mais críticos diz respeito ao crescimento da população mundial. Hoje somos quase 8 bilhões de habitantes no planeta e em poucas décadas devemos atingir 10 bilhões de pessoas. Esse crescimento populacional traz consigo um aumento significativo do consumo de energia, além de aumento de demanda por alimentos. E como equacionar esse crescimento de consumo e demanda enquanto o planeta exige uma redução de emissões de gases de efeito estufa. O hidrogênio verde aparece como uma oportunidade de geração de riqueza com sustentabilidade para o Brasil e para o mundo. O hidrogênio é fonte de energia bastante versátil, um excelente substituto para os combustíveis de origem fóssil, seja pelo aspecto climático ou pela segurança energética na produção de alimentos. O hidrogênio pode preencher um espaço de aumento de consumo, crescimento populacional e vem como solução ideal para agregar energia, atender novas demandas sem nenhuma emissão de gás carbônico. É por isso, a Nijal, alinhada ao plano estratégico de negócios e principalmente a sua agenda ESG, foi pioneira a construir a primeira fábrica de hidrogênio verde em escala industrial do mundo. Qual será o potencial do Brasil no que se refere à produção do hidrogênio? Por enquanto, a matriz energética mundial ainda é fundamentada em energia fóssil, sendo quase 86% composta por petróleo, gás natural e carvão. Já o Brasil é uma grande referência e tem muito potencial em termos de energia renovável. A matriz elétrica do Brasil é 83% composta por energia de origem renovável. O Brasil está muito acima dos demais países, já que a costa brasileira, principalmente o litoral do Nordeste do país, tem condições muito favoráveis para a geração de energia renovável. E essa condição propícia favorece uma posição de protagonismo muito grande, uma vez que a energia disponível é competitiva e tem custo baixo. Não há dúvidas que a transição energética mundial se faz necessária e, portanto, é urgente a criação de mecanismos de incentivo à cadeia do hidrogênio verde ao longo dos próximos anos, a fim de se fazer as adequações necessárias dos equipamentos, desenvolvimento de nossos processos e novas tecnologias para que seja possível essa transição. O hidrogênio verde vai contribuir para a descarbonização de várias cadeias como o mercado de energia, siderurgia, indústria química e petroquímica e fertilizantes. Outra aplicação importante do hidrogênio é como combustível substituindo a gasolina, diesel, querosene. Existem várias pesquisas em desenvolvimento, projetos pilotos e escala de demonstração para aplicações no transporte, na aviação e segmento marítimo. Esses três segmentos de transporte são intensivos em consumo de combustível associado a fonte fóssil e vêm buscando a descarbonização na sua cadeia. Como podemos ver, as vantagens de utilizarmos o hidrogênio verde são muitas. A mobilidade mundial poderá ser rapidamente transformada, já que o hidrogênio poderá ser usado como combustível para carros, caminhões, ônibus, navios e aviões como um substituto nos sistemas de calefação também. Estamos falando de aplicações diretas no consumo dos cidadãos e suas necessidades correntes, além, claro, da aplicação nas indústrias e até mesmo na agricultura. A tecnologia está caminhando nessa direção do hidrogênio verde ser o combustível no futuro e o grande vetor para a descarbonização da indústria, energia elétrica e transporte. E o Brasil na frente na jornada da descarbonização da indústria e contribuindo para a promoção de uma economia mais limpa. A Amazônia deve se tornar ainda mais relevante no que diz respeito à urgente agenda climática global, uma vez que os Estados Unidos e Alemanha já sinalizaram que devem trabalhar com o Brasil para a preservação da floresta, o que coloca nosso país na agenda mundial como um dos players mais importantes e um grande promotor na luta conjunta em combate à crise climática. Não apenas na preservação do grande pulmão do mundo, a nossa floresta amazônica, como também na aplicação de tecnologia de punta em criação de energia sustentável como exemplo da fábrica de hidrogênio verde da Unigel. Acreditamos que até 2050 o hidrogênio verde seja capaz de substituir o petróleo e o gás como principal recurso energético mundial. Porém, o planeta não pode esperar. Precisamos intensificar os esforços e investimentos para que a matriz mundial seja rapidamente transformada. Com posição privilegiada, o Brasil representa um ambiente ideal, com sol abundante e ventos fortes e constantes. Além de alto potencial de energia renovável competitiva, o país é referência no agronegócio e produz fertilizantes que alimentam e garantem a segurança alimentar de milhões de pessoas em todo o mundo. E por essa razão já possui indústria desenvolvida, segura e capacitação tecnológica, além de experiência com mercado livre de energia elétrica e certificação de energia renovável. Nós da Unigel acreditamos nesse potencial e na urgência dessa transformação. Acreditamos que teremos um impacto significativo não apenas no potencial de transformação e crescimento do nosso grupo e da região onde estamos instalados, como também servindo de exemplo para o mundo de que estamos nos tornando protagonistas mundiais em preservação ambiental com fortes iniciativas do setor privado. Não podemos esperar que apenas os governos tomem as providências top-down. Nós, empresários e empreendedores, podemos ter um forte impacto positivo na atual crise climática quando voltamos nossos esforços nessa direção. A fábrica de hidrogênio verde já é uma realidade. É uma iniciativa carbono zero que vai contribuir substancialmente para o combate das mudanças climáticas do planeta. Com um investimento inicial de 120 milhões de dólares para a primeira fase que deve entrar em operação até 2023. Nessa ocasião, o projeto integrado de hidrogênio verde e de amônia verde da Unigel deverá ser o maior do mundo naquele momento. A Unigel conta com a tecnologia da líder mundial alemã para eletrólise de alta eficiência a Thyssen Krupp representada aqui pelo meu amigo. Em sua primeira fase terá capacidade de produção de 10 mil toneladas ano de hidrogênio verde e de 60 mil toneladas ano de amônia verde. Na segunda fase do projeto prevista para entrar em operação em 2025, a companhia deve quadruplicar a produção de hidrogênio e amônias verde. Ao lado da já abundante energia renovável, levaremos o Brasil a um novo patamar de matriz energética. Em um futuro sustentável, o hidrogênio verde é protagonista. Quando pensamos nos cuidados possíveis para a preservação do planeta, sendo a descarbonização uma das metas mais críticas a serem alcançadas no Acordo de Paris de 2015, o hidrogênio tem um potencial único, dada a sua abundância e o fato de ter a capacidade de utilização em diversos segmentos. Ainda temos muitos, essa é a última página, ainda temos muitos desafios a serem superados na transformação da matriz energética mundial, mas com a abertura da nossa fábrica, o Brasil já se coloca como protagonista, não apenas por nossos inestimáveis riquezas naturais, mas por sermos os guardiões da floresta mais importante do planeta, mas também por estarmos nos tornando líderes em aplicação de tecnologia para a transformação do cenário mundial. É a Unigel e o Brasil colocando o mundo na nova era da energia. Muito obrigado. amigo Léo, obrigado. Como o tempo foi totalmente ocupado, eu vou só fazer um comentário rapidamente. É importante que aqui aproveitando não só o TCU, como o Estado de Justiça e uma agenda que a gente pode desenvolver junto ao novo governo, não só uma regularização e uma regulamentação mais adequada para todas as seguranças jurídicas, técnicas e de investimentos é preciso, mas tem algo que eu acho que nós devemos deixar no radar, que é o exemplo de sucesso que foi feito com o Proalco, o etanol. Nós precisamos ter a certeza de um mercado que estimule esse primeiro momento da produção e do ganho de escala do hidrogênio verde para o consumo no Brasil, para a descarbonização da nossa indústria. Então, por que não pensarmos, assim como foi feito com o biodiesel, assim como foi feito com o combustível, uma agregação de valor que foi feita na época do etanol para que importasse não só o etanol puro, mas na gasolina como um mercado já existente. Por que nós não podemos pensar e aí vamos explorar esse assunto um pouquinho com os dois nossos amigos que estão desenvolvendo esses hubs de hidrogênio verde, tanto no Ceará como na Bahia? Por que nós não podemos pensar que o Brasil possa evoluir e existam as formas tecnológicas de termos um determinado percentual de hidrogênio verde dentro da nossa cadeia de abastecimento do gás natural? Nós daríamos a densidade, o volume necessário para que esse mercado se consolide, para que investimentos possam ser realizados e o aperfeiçoamento do desenvolvimento tecnológico permita a competitividade do custo do hidrogênio verde? Eu acho que é uma bandeira que nós podemos ter no radar, já que temos um grande exemplo que se viu para o mundo que foi o nosso, na época, o Proalco. Isso, eu acho que vale muito a pena nós termos isso em mente e buscarmos as soluções para que sejamos proativos e apresentar as propostas. Eu solicito agora o nosso amigo Jorandir, que dentro das estratégias de hub de hidrogênio verde no Brasil, tanto o Ceará como o Pernambuco, claramente um hub voltado para atender o mercado internacional. Nós temos hoje a Europa que decidiu investir, estimular, incentivar cerca de 80 gigas de hidrogênio verde, dos quais 40 dentro do território europeu e 40 fora do território europeu. Provavelmente, essa costa norte aqui da África deverá ser demandada e o Brasil mais uma vez deverá ser junto com provavelmente o Chile uma das grandes opções da e-hub de exportação ser importante. Jorandir, por favor. Bom, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui na plateia, cumprimentando o presidente Robson da CNI e agradecer essa oportunidade da FIEC estar aqui apresentando esse case Ceará. Cumprimentar os panelistas em nome do nosso moderador, doutor Ricardo Albão e cumprimentar a todos que estão online e que vão assistir posteriormente essa apresentação. nós vamos apresentar o caso do Ceará, mas na realidade o que nós queremos ressaltar é a grande oportunidade do Brasil. Emissões de gases de efeito estufa, 72% é responsabilidade da produção de energia. Energia para a produção de energia elétrica, para aquecimento da indústria, para a mobilidade e essa solução passa pelas energias renováveis. E o Brasil é o país que tem as melhores condições porque a projeção que é feita para 2050 da demanda do Brasil, nós temos um potencial 17 vezes maior do que a nossa demanda nesse horizonte. Essa é a grande oportunidade. E o que foi verificado é que nós podemos transformar toda a nossa indústria, as nossas atividades em atividades limpas porque dispomos dessa energia em abundância e competitiva. Daí porque o Ceará identificou uma oportunidade porque hoje a Europa está demandando muita, está acelerando desse processo, demandando o hidrogênio verde, porque o hidrogênio verde é o vetor para permitir que várias atividades possam ser descarbonizadas. Então, o hidrogênio verde, ele pode ser armazenado, ele pode ser transportado, então, é uma solução para você utilizar a nossa energia renovável na descarbonização do nosso país e contribuir com a descarbonização no mundo. Daí surgiu essa oportunidade em que o Ceará despontou, o Ceará despontou aproveitando essa oportunidade do Brasil. Primeiro que nós estamos na região nordeste que concentra a maior parte do nosso potencial. Nós temos uma complementaridade, são duas formas de energia competitivas, a eólica e a solar e elas são complementares. Nós temos uma posição geográfica privilegiada que poderá atender a demanda dos países da Europa e poderemos alcançar outros mercados também. Nós temos também aí foi o privilégio de termos o complexo do PSEM que é um complexo constituído de uma área industrial, de uma zona de processamento de exportação e de um porto que já está pronto para a movimentação e para o transporte do hidrogênio verde. Então, essas condições que eu vou agora detalhar um pouco mais é que criaram esse aspecto. Mas o mais importante é exatamente essa condição do Brasil privilegiadíssima, onde hoje nós temos essa matriz energética do setor elétrico da ordem de 83%, 85%, em que isso é meta dos demais países para 2050. Nós já estamos aonde os outros países querem alcançar. E isso que eu estou falando aqui foi comprovado com estudos internacionais absolutamente isentos. esse estudo da Bloomberg para o horizonte 2030 e para o horizonte 2050 identifica o Brasil como um país que pode produzir o hidrogênio ao menor custo. Esse outro estudo da Irena que projetou para quando o país poderá produzir o hidrogênio competitivo com o hidrogênio azul, que é outra opção de hidrogênio limpo. colocou a China porque a China está se propondo a produzir os eletroalizadores mais baratos do mundo, eu não sei se isso vai acontecer, e logo depois o Brasil em função das suas condições de energia renovável. Aí a situação do Ceará altamente privilegiado com potencial solar muitas vezes superior a toda demanda brasileira atualmente, um potencial eólico enorme e um potencial offshore também apreciável e no final aquele último mapa ali o potencial híbrido são regiões de excelente potencial eólico superpostas a regiões de excelente potencial solar. Tudo isso foi feito quando a FIEC desenvolveu o seu Atlas eólico que é interativo, está ali o link para acessar esse Atlas em que qualquer investidor pode verificar quais as áreas são mais propícias ao desenvolvimento de seus projetos. E aqui eu ressalto um pouco a complementaridade, nós temos algumas regiões em que aquela curva que está aí uma curva de área média anual de produção de energia eólica, as barras azuis, então quando reduz a produção de energia eólica durante o dia surge a produção de energia solar fotovoltaica, então a combinação dessas duas formas de energia cria uma energia estável, renovável e que poderá ser utilizado com eficiência nos eletrolizadores. Aí nós representamos uma representação esquemática do que é o rabo de hidrogênio verde do Ceará, e chamo atenção aqui dos pontos fortes do complexo do Pecém, a zona de processamento de exportação, a área industrial que já poderá ser consumidora desse hidrogênio, o porto do Pecém e um detalhe importantíssimo, esse complexo do Pecém formado da ZPL, da zona de processamento de exportação, a área industrial e o porto é administrado numa parceria com o porto de Roterdã e o porto de Roterdã quer se transformar no principal porto importador de hidrogênio verde para a Europa. E aqui nós temos estudos que já foram feitos específicos lá para o Pecém em que o estudo feito pelo porto de Roterdã chegou à conclusão que todas as condições já existem no porto de Pecém para se transformar num hub competitivo. Foi feito um estudo também com energia offshore que é um potencial gigantesco numa parceria de Brasil e Dinamarca em que chegou também à conclusão que falta pouco para se adaptar o porto do Pecém para um hub dedicado à geração eólica offshore. E o estudo da McKinsey concluiu que o Brasil tem as condições de produzir a energia elétrica mais barata apropriada para a produção de hidrogênio verde. Quando o Ceará expôs essas suas condições isso no início do ano passado em que o maior impulsionador desse processo foi o nosso presidente o presidente da FIEC o Ricardo Cavalcante em que o governo do estado anunciou essas condições especiais esses fatos que eu acabei de descrever foram entendidos e foram comprovados pelas empresas que ao conhecer aquelas condições se interessaram em desenvolver os seus projetos no estado do Ceará. Então já foram 22 empresas estão aí relacionadas essas que estão do lado esquerdo já indicaram os seus projetos a dimensão dos seus projetos que já somam mais de 20 milhões de dólares a outras ainda estão em estudo. São empresas referências internacionais e nacionais da área de energias renováveis e de gases e o que ocorre é o seguinte esse processo ele aconteceu de uma forma muito natural de tal forma que hoje aquele projeto que já está mais avançado nessa COP a empresa australiana Fortescue já decidiu realmente fazer o seu investimento no Ceará um investimento de 6 bilhões de dólares com 2 gigawatts de eletrolizadores e foi anunciado aqui assinaram esse documento esse compromisso já nessa COP então eu encerro aqui a minha apresentação fazendo aqui ressaltando aquelas condições que eu acabei de apresentar e novamente me coloco à disposição porque o Ceará ele identificou essa oportunidade mas é uma oportunidade para o Brasil em função da possibilidade de converter na frente de todas as outras nações as suas matrizes e matriz limpa e produzir produtos verdes dependendo de tecnologias a serem desenvolvidas essa é uma grande oportunidade o Ceará apenas foi a atração inicial pelas condições privilegiadas que eu acabei de apresentar muito obrigado a todos amigo Jorandir obrigado pela exposição do Ceará é óbvio que pelo grande potencial que existe o Brasil nessa janela de oportunidade da transição energética existe espaço para todos espaço para o Ceará por exemplo ser um hub de exportação baseado em offshore que por ter ventos mais fortes consegue ter a competitividade necessária para ter um capex maior para eventualmente ter um opex maior mesmo usando água salgada existe a mesma oportunidade para o Pernambuco também como hub base de exportação assim como mesmo sendo o Nordeste o grande detentor das riquezas naturais para energias renováveis também tem espaço para o Porto de Açú como está investindo no Rio de Janeiro para ser um hub de também descarbonização da indústria brasileira assim como acreditamos que vamos ter a oportunidade de ouvir aqui do Leão lá na Bahia onde a pretensão é também ser um hub da descarbonização da indústria brasileira aproveitando o pioneirismo da Unigel e também a diversidade que nós temos da indústria química petroquímica e mecânica dentro do estado da Bahia para que a gente possa ter aço verde no futuro que nós possamos ter cimento verde no futuro que nós possamos ter vidro verde no futuro e toda uma série de processos industriais que vão garantir essa retomada que haverá de acontecer com certeza da indústria brasileira por favor Leone bom dia agradecer ao BAM pela introdução parabenizar aqui todos os participantes presencialmente e também online eu tenho uns slides aí para direcionar um pouco a apresentação e eu vou explorar aí essa estratégia de descarbonização da nossa indústria que é fundamental além de produzir e exportar hidrogênio a gente utilizar intensamente esse hidrogênio para descarbonizar todas as nossas cadeias produtivas como o presidente Albano falou o passador bom antes de mais nada eu queria só contextualizar aqui rapidamente a diferença entre matriz energética e a matriz elétrica a matriz energética ela é bem mais ampla e leva por exemplo em consideração toda a gasolina o álcool o diesel que a gente usa para transporte por exemplo a matriz elétrica é direcionada à eletricidade que a gente conhece então para comparar as duas já que são diferentes a base comum no mundo são os milhões de toneladas de óleo equivalente o Brasil tem 287 milhões de toneladas de óleo equivalente e dentro dessa matriz energética 48% é de renováveis isso é uma coisa maravilhosa pessoal porque é 3 vezes e meia acima da média mundial e 4.4 vezes maior do que a média dos países da OCDE então o Brasil é efetivamente um país verde saindo da matriz energética que é bem mais ampla para a matriz elétrica a nossa vantagem fica ainda mais evidente então o Brasil possui 84% de sua matriz elétrica verde renovável bom aqui eu vou explorar um pouquinho a transição que eu acho que sem dúvida alguma é a melhor estratégia não só para o Brasil mas para o mundo para ir nesse desafio de descarbonização falar um pouco das estratégias e algumas ações já em andamento bom antes de mais nada eu dei aquela contextualizada para falar a diferença entre matriz energética e elétrica então na matriz elétrica nós já somos muito verdes e aí já que a gente tem energia solar e eólica como o Ceará apresentou e vários outros isso já está no grid e a gente utiliza então a gente precisa avançar muito em como descarbonizar o restante da matriz energética e aí entra o hidrogênio verde então a partir da energia verde passando por eletrolisadores a gente obtém hidrogênio e esse hidrogênio vai para as plantas industriais substituir combustíveis fósseis como foi apresentado pelo Nigel e vários outros então isso pode produzir amônia verde e vários outros produtos como a Albans já citou inclusive na mobilidade como a Toyota que também apresentou e por sinal é um grande líder global nessa área bom rapidamente como é que está esse tema no Brasil então entre os diversos stakeholders envolvidos a gente vê ali qual a expectativa de cada um quando que isso vai estar maduro então a maior parte fala de 6 a 10 anos mas tem ali menos de 3 anos aparecendo e na tabela ao lado você vê que quem fala em menos de 3 anos são as indústrias então as indústrias já estão praticando isso foi o case da Unigel que a gente acabou de ver enquanto que a gente olha ali governo o governo a expectativa é de 6 a 10 anos que vai ter maturidade então há um descompasso e a gente precisa acelerar esses demais stakeholders para suportar a indústria que está numa velocidade maior bom além disso esse é um tema global com enormes desafios para serem ainda resolvidos muita pesquisa em andamento e muita coisa a ser desenvolvida principalmente para aumentar a confiabilidade e reduzir custos tanto na produção quanto no armazenamento quanto em segurança quanto na utilização então não vou aqui demorar muito mas em produção tem duas tecnologias já no mercado alcalina e pen mas duas outras em desenvolvimento não está viável economicamente ainda no mercado em armazenamento você tem todos os processos físicos de armazenar como gás ou como líquido comprimindo ou até material based ou seja com a dissorção em outros materiais não vou entrar nisso segurança é um outro tema super vasto que a gente precisa avançar muito além da utilização em si em diversas cadeias industriais que eu vou falar um pouco mais bom aqui só para ter ideia e eu não sabia que a Toyota estaria aqui pegando um dos temas que é mobilidade e pegando só uma das questões que é armazenamento então é um enorme desafio e aí uma vez mais está a foto do Mirai ali que é uma grande referência mundial é e agora falando rapidamente já que a gente está falando de todo o hidrogênio a gente precisa obter energia vou passar aqui mais rápido colega do Ceará já explorou isso bastante o Brasil tem um potencial enorme e particularmente o Nordeste todos os estados nessa área de eólica e solar a Bahia a gente elaborou esse mapa há mais de 10 anos e há 10 anos com a tecnologia da época a gente identificou que a 150 metros de altura a gente teria 200 gigawatts de energia isso dá para pendurar o Brasil inteiro só no estado da Bahia só em eólica e somente a 150 metros de altura e a tecnologia está avançando nós temos geradores com maior potência ainda então isso esses números só vão aumentar a mesma coisa foi elaborado o Atras Solar e Métrico do estado da Bahia e mais uma vez só de solar a gente pode pendurar o país inteiro com a complementariedade que o Picanço também explorou de sol e vento então aqui a gente falou só de mais um estado bom falando da disponibilidade de energia que o Ceará falou a gente reforçou e o Nordeste é um oásis para isso vamos agora falar da estratégia de descarbonizar porque a ideia não é apenas exportar o hidrogênio a gente não quer que a nossa energia seja fazendo um paralelo a soja onde a gente exporta como matéria-prima então a soja o ideal é que se verticalize que se esmague que se produza óleo e que pega o farelo e que produza proteína animal exporta proteína então que vai agregando com o hidrogênio a ideia é a mesma coisa além de exportar o hidrogênio claro porque a gente tem em abundância a gente pode gerar em abundância a gente quer utilizar intensamente para exportar o nosso aço verde o nosso cimento verde o nosso plástico verde etc bom aqui rapidamente é sobre hidrogênio do lado esquerdo você tem o cinza e o outro está o verde e as cores não estão aí à toa esse hidrogênio cinza pode ser obtido a partir de hidrocarboneto de petróleo ah mas petróleo emite sim mas se você tiver técnicas de captura e armazenamento desse carbono o que você vai obter uma molécula de hidrogênio que é exatamente igual a verde molécula é molécula é H2 e lá na ponta não vai emitir dentro de um mirai ou dentro de qualquer outro veículo ou outra aplicação e cá como você produzir hidrogênio centralizadamente você estoca ele armazena e pode até dar outra destinação então a gente acredita muito que vai ter que passar por uma transição e a indústria de petróleo pode contribuir muito com isso pela porte de capital pela tecnologia para avançar o tema hidrogênio e descarbonização via o hidrogênio azul que é o hidrogênio cinza com captura de carbono bom ali o segundo passo é o verde e esse mais aí é porque a gente enxerga uma complementariedade inclusive um ajuda a viabilizar o outro porque o hidrogênio cinza e consequentemente o azul é muito mais barato hoje do que o verde então você pode até misturar e um ajuda a viabilizar o outro bom agora de posse da energia de posse da produção de hidrogênio em quantidade cinza verde agora a aplicação só para o estado da Bahia a nossa estratégia passou por mapear as principais cadeias industriais e ali você tem química, petroquímica olhem gás várias outras pelo menos um grande player lá no estado da Bahia e está ali a nossa Unigel um grande orgulho lá para o estado no setor químico tem a Braskem a Selen lá também vários outros estamos conversando com todas essas empresas algumas delas já com contratos assinados de parceria é o caso da Unigel para trabalhar no tema bom e a partir disso para todas essas cadeias a gente vai fazer isso aqui esse aqui eu tenho autorização os outros a gente está com NDA mas aqui é uma planta piloto na área de arcearia para a gente passar a testar hidrogênio verde bom além de aplicar isso nos diversos setores o que a gente fez foi mapear o nosso estado lá as possibilidades regionalmente falando de geração e de uso e aqui já fechando os gargalos hoje no estado e no Brasil e no mundo custo custo pessoal tanto CAPEX quanto OPEX depois a questão de armazenamento e transporte custo de novo e segurança e regulação sob regulação o mundo está bem avançado a gente só reforça aqui que o Brasil precisa também ser um player nisso apoiando ou até fomentando ou criando metodologia própria que atenda as nossas necessidades e as nossas estratégias também e agora com tanta estratégia e algumas ações em andamento vamos ampliar essas ações então on time muito obrigado eu só fazer um comentário rapidamente também para depois dar as considerações finais aqui de todos os nossos quatro panelistas mas é interessante observar aproveitando a Tícia em grupo aqui que também está conosco que essa tecnologia de eletrolizadores é óbvio que ela tem hoje uma escala de uso que não é a escala no patamar que se pretende ter doravante daqui para frente então é muito importante toda essa parte de plantas pilotos que estão sendo constituídas quer seja em Pernambuco quer seja no Ceará na Bahia ou no próprio Porto Açú para que nós possamos avaliar todos esses rendimentos e as novas tecnologias em andamento nós sabemos que os chineses vão entrar pesados nesse mercado mesmo porque a evolução da demanda dos eletrolizadores vai demandar também uma produção em escala bastante avançada para que isso possa acontecer e nós precisamos estar com todo esse processo testado aprimorado avaliar a durabilidade desses eletrolizadores das membranas e toda a parte tecnológica que é necessário e encontrar solução também de água o que nós temos que ter não só água salinizada mas nós geramos duas grandes oportunidades como falamos em hidrogênio verde uma que hoje no mundo inteiro já existe a armazenagem de carbono que são capturados nas indústrias capturados em vários processos isso hoje são armazenados ainda em tanques é uma grande perspectiva que os melhores reservatórios para armazenar carbono seriam os reservatórios de gás exaurido onde você tem a permeabilidade bastante assegurada em algum momento a tecnologia vai permitir usar esse carbono para um fim mais nobre e um fim viável economicamente então nós temos que desenvolver também com essa alternativa na hora de usar a ideia do hidrogênio cinza parece até soar como uma incoerência mas é que nós precisamos do funding do capital que hoje os hidrocarbonetos geram quer seja via ANP como nós temos no Brasil que poderemos estar usando os recursos da ANP para desenvolver porque a mesma tecnologia que vai ser aplicada para uma grande escala de eletrolisadores para produzir hidrogênio cinza e consequentemente depois o azul se houver a captura servirá também para hidrogênio verde e nós não podemos dispensar essa fonte de recursos e essa necessidade que hoje quase todas as indústrias petroleiras se transformam na verdade em indústria de energia esse eu acho que é a contextualização interessante eu vou pedir então aqui para nós ficarmos aí dentro do horário já que temos os novos painéis começando mais uma vez para a jovem suas considerações finais rápidas por favor fique à vontade bom a Toyota está no Brasil há mais de 60 anos a gente continua absolutamente comprometido com o Brasil existe uma solução que é atual prática e sustentável que é o híbrido flex se abastecido com etanol tem uma resposta para o meio ambiente bastante satisfatória além disso a gente produz esses veículos aqui no Brasil portanto a gente gera emprego e renda isso significa objetivamente que a gente não precisa esperar o futuro a solução é de presente essa tecnologia eu acho que às vezes vale a pena dizer ela não vai na tomada ela autogera sua energia agora a gente precisa cuidar de futuro e o futuro ele efetivamente inclui hidrogênio a gente entende que no Brasil as tecnologias vão conviver isso é importante para a competitividade de mercado mas a gente entende também que todas as tecnologias que se dirigem a uma resposta de meio ambiente mais limpa ela vai ser melhor para todos nós como é que a gente chega lá é atividade conjunta a gente precisa do ponto de vista da indústria de previsibilidade a gente quer atuar na competitividade o Brasil precisa ser competitivo para ser bom para os brasileiros e para atrair investimento é nessa pauta que a gente está comprometido obrigado só complementando o que você falou os Estados Unidos já está dedicando uma série de incentivos especiais e condições para fomentar o hidrogênio verde como se fosse de interesse estratégico para o país eu acho que para o Brasil também é muito importante esse envolvimento do governo criando condições e incentivos para que podemos continuar crescendo nesse setor do hidrogênio verde muito obrigado bom aproveitando essa oportunidade final das considerações iniciais eu gostaria de ressaltar que tudo isso que nós falamos da descarbonização da indústria tem uma grande dependência que é do desenvolvimento tecnológico são tecnologias em desenvolvimento e o Brasil que tem essa oportunidade poderia privilegiar o desenvolvimento dessas tecnologias porque aí nós dominaríamos toda a cadeia da descarbonização dos diversos setores industriais porque é interessante que mesmo para a eletrólise que é um processo conhecido desde os primórdios da eletricidade nunca haviam demandas de eletrolizadores de alta escala para a produção em grande escala então tudo está em desenvolvimento e esse desenvolvimento tecnológico é que é a grande oportunidade bem eu gostaria de aproveitar aqui para resumir em três pontos o que eu acho que é muito importante sobre esse tema transição então não há assim uma única solução ideal para o mundo mesmo para um único país é difícil ter uma única solução então a gente está falando de transição e de convívio de diferentes matrizes mercado global e o Brasil tem uma enorme oportunidade sim de exportar hidrogênio e bastante com isso e terceiro descarbonizar as nossas indústrias então a gente precisa fortemente implementar rapidamente uma política de utilização de hidrogênio em todas as cadeias produtivas do nosso país muito obrigado 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 a todos eu vou deixar apenas reforçar uma última mensagem eu gostaria que é uma bandeira que nós deveríamos perseguir vamos fazer o que nós sabemos fazer vamos criar um mercado alternativo de hidrogênio verde para nos dar musculatura então pretendemos perseguir a ideia de usar o hidrogênio verde numa mistura tecnologicamente adequada com eficiência adequada no uso do nosso gás natural isso é um mercado enorme e teremos apoio certamente de muitas cadeias produtivas para que isso aconteça e nós possamos dar sustentabilidade já que estamos numa COP e não podemos deixar de falar de sustentabilidade vamos dar sustentabilidade ao nosso projeto de desenvolvimento tecnológico e de segurança para a pesquisa a inovação e o incremento do hidrogênio verde no Brasil obrigado a todas obrigado a todos pela presença Obrigada senhores pela participação e em seguida teremos o nosso segundo painel do dia que falará sobre as iniciativas da indústria para uma economia de baixo carbono até mais das Música Legenda Adriana Zanotto